Tudo bom? E boa noite, convidada. Boa noite. Você que está nos assistindo, o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ele traz algumas dicas sobre consumo consciente, sobre formas, pequenas mudanças de comportamento que podem nos ajudar a ter um futuro, um planeta mais sustentável, com pequenas medidas no nosso comportamento, no nosso dia a dia. A primeira questão que o IDEC coloca é a gente repensar os nossos meios de transporte. Como é que eu estou indo para o meu trabalho todos os dias? Eu utilizando o carro? Será que eu preciso utilizar o carro todos os dias? Existem outros meios de transporte, você pode ir de ônibus, de bicicleta, daqui a pouco pegar uma carona com algum colega. A questão da carona solidária, você tem alguns colegas que moram perto, fazer uma rota, cada dia um vai de carro e leva duas, três, quatro pessoas, vai com o carro cheio, não vai cada um sozinho no seu carro. Às vezes para levar o filho para o colégio, são famílias que moram próximo, todas no mesmo bairro, revezar uma semana para cada pai levar os filhos para o colégio utilizando o carro. Dessa forma a gente já vai estar reduzindo o número de carros nas ruas, isso ajuda a reduzir a quantidade de poluição. Então são pequenas medidas que podem ajudar também a melhorar o trânsito nas nossas cidades. Outra questão que o IDEC coloca, a responsabilidade sobre os produtos que a gente adquire, sobre os produtos que a gente compra. Por exemplo, eu vou no supermercado, qual a procedência dos alimentos que eu compro? A carne que eu compro é de boa qualidade? Qual a origem dos animais que estão sendo bem tratados? Tem qualidade no saneamento básico? Enfim, todas as questões que envolvem a cadeia produtiva dos alimentos que chegam até a nossa mesa. No supermercado, nos outros produtos dentro de casa, por exemplo, móveis, a madeira que a gente adquire para um móvel, para uma janela, é de boa qualidade, é uma madeira reflorestada. Tudo isso a gente pode ver antes de adquirir aquele produto. Existem selos também de certificação que nos ajudam a verificar se aquele produto é sustentável, tem uma qualidade ambiental, foi feito com material reciclado, enfim. Tudo isso a gente pode verificar. Outra questão, na hora de levar o produto para casa, a gente leva, esquece de levar uma embalagem, uma sacola retornável. Não pegar várias sacolas plásticas no supermercado, levar a sua embalagem de casa, sua sacolinha, aquelas que você pode levar várias vezes para o supermercado. Na hora de dar um presente também, às vezes a gente vai dar um presente de sapatos para alguém. Ela já tem a embalagem, a caixa de sapato é uma embalagem, aí a gente ainda embrulha num papel para presente, e a sacola que você vai carregar. Essas três embalagens poderiam ser substituídas por apenas uma. Então, são pequenas coisas que ajudariam na mudança de comportamento, a gente ter um planeta no futuro mais sustentável. Outras questões também, pensar sempre na forma do descarte correto dos produtos, por exemplo, celular, eletrodomésticos, quando eles não forem mais ser utilizados. Como é que eu vou poder descartá-los de forma correta? A loja onde a gente comprou tem sempre a obrigação de nos informar, ou até de encaminhar esses produtos de forma adequada para a reciclagem, para uma forma onde eles não vão direto para o líquido sem serem reaproveitados depois. Então, pequenas mudanças de atitude podem nos ajudar a ter no futuro um planeta mais sustentável. E a gente pode pensar também no planeta para os nossos filhos e netos, e saber que eles vão ter um futuro com uma boa qualidade de vida. Helena, é importante a gente pensar em pequenas mudanças no dia a dia. É verdade, e assim, hoje, todos os redes, a maioria já tem ali o papapilha, o descarte para a lâmpada, e se não tiver, é só perguntar ali para a gerência. A questão é que muitos condomínios, eu tenho até conversado, tem condomínios que eles mesmos já providenciam ali um material para ter, para se trazer, para se colocar o resto do óleo, para ser enviado, então, ao local adequado do DMLU. Então, tem coisinhas que realmente a gente, se a gente pensasse mais, né, Nádia? Se a gente pensasse mais, não usava tanta embalagem, tem algumas redes que dão desconto quando a gente não quer tanta embalagem. É isso, tudo a gente pode fazer. Para que ter tanto lixo em casa, juntar tanta coisa, né? Ah, e é verdade, também tem isso, porque deve ter muita iniciativa boa. E reaproveitar as embalagens, né, Helena? Não precisa usar uma vez e jogar fora. Às vezes, a mesma embalagem pode ser utilizada várias vezes para outras finalidades. É, às vezes, eu tenho agora, assim, tem coisas que a gente até tem, se preocupa tanto que tem procurado a não comprar coisas com tanta embalagem, com tanta coisa, para que tudo isso? Não precisa. Leva o mais simples, que depois não está menos. Com certeza. Então, já por hoje é isso, Helena, volta mais. Tem mais. Com certeza. Ok, obrigada. Agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos para falar sobre o prêmio de pesquisa e também sobre a atuação da FAPERS. A gente já volta.